Já são as meninas que os meninos gostam Nas costas fala bosta, fala que vai pegar pego Seu brote cê fica e esconde, se escora na sua colega Tento te levar a sério, mas é sério Não consigo ser um sangue mano Mas ainda é um suco de pozinho Posita e você clima, você puxa